Nós acompanhamos ontem, nesta quarta-feira, o julgamento do deputado Daniel Silveira pelo Supremo Tribunal Federal por declarações contra ministros da Corte. Ele foi condenado a cumprir uma pena de oito anos e nove meses de prisão em regime inicialmente fechado. Sobre esse assunto a gente conversa agora com a deputada federal Carla Zambelli. Tudo bem, deputada? Mais uma vez, muito obrigado por estar aqui conosco nesta edição do Jornal da Manhã. Eu já começo perguntando para a senhora, essa decisão representa o que em relação também à imunidade parlamentar? Que leitura só ela faz dessa decisão dos ministros do Supremo? Bem-vinda. Bom dia, Tiago. Bom dia, Elisângela. Na verdade, foi um dia de derrota para a gente, um dia muito triste. Às vésperas da data que a gente comemora a Tiradentes, que foi uma luta pela independência, eles literalmente enforcaram não só o Legislativo inteiro, como a nossa imunidade parlamentar. Em 1991, quando foi acrescida a palavra quaisquer no artigo 53 da Constituição, ficou bem claro que seriam quaisquer palavras, votos, opiniões. Então, quando a gente também relembra os principais artigos da Constituição, os princípios da Constituição, que é o poder emana do povo, vírgula, através dos seus representantes, isso significa que nós, representantes do povo, deveríamos ter o direito de dizer qualquer coisa. Na verdade, a nossa função é falar, né, Tiago? A nossa função é dizer as nossas opiniões, que normalmente refletem as opiniões das pessoas com as quais a gente tem contato, que são os nossos eleitores. Talvez ele tenha de uma forma equivocada, mas ele tem o direito de falar o que ele queria, o que ele quisesse. Aí eu gostaria de lembrar, por exemplo, o Valdir Domos, que também falou no fechamento do Supremo, e também tem vídeo gravado disso. Então, se tem vídeo gravado disso e o vídeo é um flagrante eterno, por que não fizeram também com o Valdir Domos? E aí eu digo o seguinte, não era para ter feito nem com o Valdir Domos, não era para ter feito qualquer coisa com o Lula, quando ele disse que a corte era covardada, não era para ter feito qualquer tipo de retaliação a qualquer parlamentar, porque nós somos imunes, né? Eu me lembro da época que o presidente Bolsonaro era da deputada, que ele teve vários processos de cassação, processos também na espera judicial, também tentando diminuir a imunidade dele. Eu brincava com ele quando eu ia na Câmara, dizia o seguinte, os 512 têm imunidade, o senhor não tem. E agora a gente percebe que não só o presidente Bolsonaro não tinha quanto deputado, como o Daniel Silveira também não tem, e vários de nós que estamos naqueles processos de fake news, de atos democráticos, etc. Então, realmente para a gente representa uma luta e um luto da democracia. Bom, na sequência as perguntas dos nossos comentaristas, Cristina Grêmio. Bom dia, deputada. Eu queria entrar numa questão específica, que foi o voto do ministro André Mendonça. Primeiro que ele nega a imunidade parlamentar plena. Ele julga que o fato daquela primeira live do deputado Daniel Silveira, com os primeiros arroubos contra ministros do STF, especificamente contra Alexandre de Moraes, ter sido feita às 11 da noite, em suas redes sociais, mas caracteriza que ele não estaria ali na condição de parlamentar. O que, a meu ver, é um erro crasso, porque ele estava falando justamente sobre assuntos que dizem respeito à sua interpretação de questões que vinham sendo feitas ali pelo judiciário como parlamentar para o seu eleitorado, que são seus seguidores na rede social. Mas, voltando ao voto de André Mendonça, além disso, ele estabelece uma pena baseada na lei de segurança nacional, que é uma pena menor. Ou, aparentemente, para mim, ficou caracterizado isso. E o Alexandre de Moraes, no voto dele, coloca aquela pena máxima de oito anos, estabelecida nesse artigo 359, de uma nova lei aprovada em setembro do ano passado, em substituição à lei de segurança nacional, que é claramente inconstitucional para aplicação nesse caso, porque ninguém pode ser punido por uma lei que foi criada depois da acusação. Então, eu queria a sua opinião sobre isso, sobre o voto de André Mendonça e sobre a pena maior estipulada pelo Alexandre de Moraes em função do que diz um artigo que foi elaborado depois da acusação. Das duas formas, no caso do Alexandre de Moraes, ambas as formas estariam erradas. Se ele julgasse pela lei anterior de segurança nacional, a gente, ela não está mais vigente. E, teoricamente, isso resolveria o problema. Aí, para não julgar pela lei de segurança nacional, ele julgou pela nova lei, que não estava vigente quando ele falava. Essa questão de falar na rede social, Cristina, já existe uma decisão do Gilmar Mendes e outra do Marco Aurélio, inclusive a meu respeito. Certa vez, eu publiquei um tweet e me processaram por conta desse tweet. Me apresentaram uma representação no Ministério Público, na PGR. E, tanto a PGR quanto os próprios ministros entenderam que a rede social é uma extensão do meu mandato. Então, se ela é uma rede verificada, se eu estou falando nessa rede verificada, é a mesma coisa do que eu estou falando dentro do plenário. Então, isso daí já viria... Não pode se usar esse argumento de que rede social não faz parte da imunidade parlamentar. Faz sim. Então, André Mendonça erra aí. A sensação que eu tenho é que André Mendonça, ele... De duas uma, né? Ou ele foi muito ingênuo em achar que talvez... Porque ele deu uma pena de dois anos em regime aberto e pediu para que o Congresso caçasse, né? Ou seja, delegou essa função ao Congresso. O Congresso já decidiu que não vai caçar o Daniel. Eles deram uma pena de três meses de suspensão. Então, só aí, se essa condenação viesse para o Congresso, no sentido da caçação, todos nós sabemos que ele não seria caçado. Então, o que o André deve ter pensado? Eu reduzo a pena a dois anos em regime aberto, ele cumpre essa pena em regime aberto, não é caçado, não é tirado seus direitos políticos, ele pode vir à reeleição. Só que, então, talvez ele tenha pensado isso, ou seja, com uma boa intenção. E eu quero crer que seja isso. Apesar de ontem ter ficado full da vida com ele, acho que todo mundo ficou também. Porque o problema dele ter julgado dessa forma, apesar do pensamento dele ter sido, de uma certa forma, proteger o legado do Daniel, proteger o mandato do Daniel, mas, por outro lado, ele reconheceu o devido processo legal. E esse processo não aconteceu de maneira nem devida e nem legal. O processo é nulo desde o princípio, desde a hora que distribuiu-se o processo, quer dizer, não se distribuiu, simplesmente foi pego pelo Alexandre de Moraes, que abriu o processo, que julgou o processo, que é teoricamente a vítima do processo, foi investigador, foi o relator. Então, todo esse processo começa nulo do princípio até o fim. Então, quando o André Mendonça dá o voto dele e reduz a pena só pela ameaça, etc., ele está reconhecendo que esse processo não é nulo. E aí é que está o grande problema. A gente, quando imaginou que o André Mendonça fosse para lá, seria justamente para poder, com base na Constituição, julgar as coisas. E esse processo está todo errado, constitucionalmente falando. Então, acho que o único ali que realmente reconheceu a unidade foi o Cássio Nunes, que deu um voto excelente. E o André Mendonça decepcionou bastante, infelizmente. Shelp, sua pergunta. Deputada, bom dia. Do ponto de vista político, Daniel Silveira é um grande apoiador do presidente Jair Bolsonaro. O que representa para o grupo, para o movimento que apoia o presidente Jair Bolsonaro, essa decisão? Não entendi. Como assim? O que representa para o grupo? O que representa para vocês, o grupo que apoia o presidente Jair Bolsonaro, essa decisão, essa condenação do Daniel Silveira, do ponto de vista político. Ele que também era um apoiador. Olha, na verdade, só apoiadores estão sendo perseguidos, né? Todos nós temos processo, por exemplo, da fake news. Gente, posso pedir uma coisa? Não tem outra imagem para a gente ver, não? Porque esse careca, eu juro, eu não aguento mais olhar para a cara dele. Assim, está dando nojo de olhar para o Alexandre de Moraes. Dá asco, dá dor no estômago. Porque ele representa, para nós, bolsonaristas, um perseguidor, um inquisitor. É uma inquisição isso, né? Nós estamos vivendo o período nazista dentro do Brasil através de Alexandre de Moraes. Uma pessoa que é ditador e que está perseguindo só nós conservadores. O inquérito das fake news, o inquérito dos atos antidemocráticos. Gente, você pega, por exemplo, esse inquérito do Daniel, na semana retrasada, três semanas atrás, a gente entrou com um processo contra o Lula, uma notícia crime contra o Lula, dizendo o seguinte, o Lula ameaçou os deputados. Se o Lula ameaçou os deputados, ele ameaçou a democracia, porque nós representamos o povo. Então, ele ameaçou um poder. Ele fez exatamente o que Alexandre de Moraes diz que o Daniel fez. Com uma pequena diferença. O Daniel tem imunidade parlamentar e nada aconteceu. O Lula não tem imunidade parlamentar, ameaçou a democracia e vários de nós já estamos sofrendo perseguições através dos militantes do Lula. O gabinete do general Girão foi todo pichado. Todinho pichado e quebraram coisas dentro do gabinete do general Girão. Isso só está acontecendo com conservadores. Só acontece com apoiadores do presidente. Enquanto que o Daniel está sendo tratado dessa forma, por conta de ter falado alguma coisa, a cabeça do presidente Bolsonaro funciona de bola para as pessoas jogarem futebol. Uma procuradora do DF esfaqueia o boneco do Bolsonaro e grava isso e posta em rede nacional. A gente tem inúmeras, inúmeros exemplos de agressões contra o presidente Bolsonaro, contra representantes do presidente Bolsonaro. Eu estou entrando agora com sete processos de ameaça contra pessoas que estão me ameaçando dentro do Twitter com a cara aberta. Com a cara aberta. Se eu te encontrar na rua, eu vou te matar. E as pessoas são pessoas mesmo, não é nem fake não. Então a gente está sofrendo uma perseguição, uma ameaça que o Alexandre de Moraes está sendo responsável por isso. Porque ele está abrindo, é como se eles fossem um abre-á-las para essas exceções, todas que estão sendo feitas contra os conservadores e exceções a favor dos esquerdistas. Então ele está agindo de forma partidária também, com interesses partidários. Em pleno dia de Tiradentes, ele realmente enforcou a nossa liberdade. Deputada Carla Zambelli, muito obrigado pela atenção, pela gentileza e bom feriado. Até a próxima. Obrigada, até a próxima. Posso falar mais uma coisa, Tiago? Pode falar. Para dar uma boa notícia aqui. Porque as pessoas também, Tiago, desculpa me alongar, mas as pessoas estão muito carentes de uma solução. E eu gostaria de avisar para os nossos telespectadores que a gente está apresentando um projeto de lei com base na lei, inclusive, uma lei de 6.683, de agosto de 79, assinada pelo João Figueiredo. E é uma lei de anistia. Ou seja, Figueiredo, assim que chegou no poder, em 79, março de 79, ele chegou ao poder, em agosto, ele assina uma lei dando anistia a várias pessoas. Anistia política, uma série de coisas. A gente está apresentando, no dia de amanhã, assim que abrir o sistema, um projeto de lei para anistiar o Daniel de todos os seus crimes e preservando os seus direitos políticos para que ele possa se candidatar no ano de 2022 ainda. Espero de verdade que os eleitores nos ajudem a pressionar os seus deputados para que a gente possa passar com a máxima urgência essa lei e dar anistia a Daniel Silveira. Ok, deputada. Muito obrigado. Até a próxima. Até a próxima.